Olá pessoal a Ada nitidamente desenhando a nossa onda 2 triangularizada fizemos a mínima ontem em 0.471 a mínima hoje quinta-feira dia 20 de abril 0.4125 fundos ascendentes topos claramente descendentes então a próxima parada é estressar esta superior na novamente em 043 9 talvez até 044 ficar pipocando em algum momento isso aqui vai explodir em direção a 0.55 que se confunde com o centro nervoso dessa congestão aqui desenhada entre maio de 22 e setembro de 22 na projeção a nebulosidade esverdeada voltou a ganhar espessura lembrando gente que a nossa onda um agora ficou mais mais extensa então quer dizer que a onda três pode bater eventualmente até em 057 daqui a pouco eu volto com xrp Binance com em pouca dote Kuzama Solana e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco